Salve, salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode pegar mestre jogando apenas duas partidas por dia. Esse chat aqui é pra você que não tem tempo de ficar jogando direto e você só precisa de duas partidas. Eu vou te mostrar como fazer isso da maneira mais fácil possível. Aqui quem tá falando com o Gamer, seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu já peguei desafiante, maior patente duas vezes nesse jogo, então sei do que eu tô falando. Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz. Tem um programa de afiliado onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um Superstar da Inz. Olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire, então corra antes que acabe porque é limitado. Com mais de 50 jogos pra se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou tá adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Beleza? Primeira dica que você vai usar seu mapa. Você precisa usar seu mapa no começo, cara. Não tem jeito. Cair no mapa é uma coisa que não tem nada igual. Você vai se preparar melhor do que todo mundo, cara. Beleza? Você vai se preparar num nível insano. E aí, cara, depois que você pegou seu mapa, todo mundo que tiver ao seu redor vai ter que ter medo de você. Você vai, cara, você vai poder fazer as kills muito fácil, tranquilo? É que se a internet estivesse, pelo menos, colaborando. Eu ia fazer alguma aqui ou aqui, mas se eu encontrar um cara que eu vou me rotar pro... E é, tô me mandando pro lobby. Eu vou pegar meu pra fazer meu passagem aqui direto pro lobby. Tranquilo? Mas Mars Electric não vai ter muita gente, não. Eu acredito que não, beleza? Mas é a primeira cidade que passou. Sempre a primeira... Tem alguém, né, cara? Sempre a primeira tem alguém. Mas no começo você revive, beleza? Não tem porquê ficar aí com medo de ninguém. Tranquilo? Mas você pode se afastar. E é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar uma rotação que ninguém sabe. Opa, 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 opa. E aí, patrão? Ah, não, opa. Como é que tu quer competir desse jeito, meu amigo? O meu pingue tá no mil. Eu vou entrar fora daqui. Olha, nem saiu o negócio. Nem saiu. Se saiu... Eu não vi. Sai daí, ó. Ih, ó. O negócio saiu de última hora. Beleza? Cara, esse é o momento que eu posso arrumar briga. Sim e não, beleza? Se eu arrumar briga e me complicar, eu vou perder meu mapa. Rapaz, nem com a coitada T1 consegue parar, né, cara? Beleza. Então, como eu tô falando, essa treta aqui no começo não tem problema nenhum. Agora, a partir de agora, que o negócio fica doido, beleza? Agora, a partir de agora, olha as ideias. A partir de agora, eu tenho que tomar muito cuidado. Como eu tô com a internet ruim, o que é que eu vou fazer? Eu vou me esconder o máximo possível. Eu vou me esconder o máximo possível. Qual é o lugar pra esconder? Negativa. É exatamente. Negativa e gás. Mas, cara, unindo o dor, negativa e gás, fica o perfeito esconderijo pra você. Eu acho que ninguém... Cara, ninguém... Hoje em dia, no Free Fire, anda em negativa no gás, cara. Os caras mal andam em negativa. Imagina em negativa no gás, tomando dano aí toda hora. Tá ligado? Personagem gritando. Gente que não gosta não, cara. A maioria não gosta não. Então, cara, eu vou encontrar esse lugar pra me escolher. Isso serve muito pra você também, que tem celular ruim, beleza? Pra você que tem celular ruim aí, você quer pegar seu mestre, mas se o celular larga pra caramba, o negócio é se esconder, meu amigo, é fazer isso que eu tô fazendo, beleza? Internet ruim, celular largando, essa é a maneira, meu parceiro. Essa é a maneira nas condições extremas. Beleza? A gente continua com a próxima dica. Se inscreva no canal, ative as suas indicações, porque eu quero te ajudar na ranqueada. Mas, eu preciso da sua ajuda pra te ajudar. Eu preciso que você se inscreva. Talvez, se você não se inscrever, você nunca mais vai ver meu canal aí no seu YouTube, beleza? Então, pra eu te ajudar bastante, você vai lhe na ranqueada. Se inscreva. É o seguinte. Agora aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou procurar loot. Tranquilo? Você não pode viver sem loot. Não tem nenhum homem no Free Fire ou mulher que possa viver sem loot, cara. Que possa, é, é, cara, dominar as coisas sem loot. Que a gente possa realmente prosperar e ganhar fotos de um jeito insano. Cara, se você realmente tá na situação complicada igual que eu tô aqui, a chave, a virada de chave aqui pra nós é realmente lutear no gás, viu, cara? Não vai ter jeito não, né? A gente vai ter que se mandar pro gás mesmo. Olha, eu vou pegar esse cogumelo aqui, né? Porque vai ajudar muito, porque eu tô com o Kami. Eu tô com o Kami, então o Kami, ele consegue segurar. Você tá ligado, né? Que o Kami é o rei do gás. É o papaizão aqui do gás. Então, cara, o Kami, ele consegue segurar uns dois gás ali, tranquilo. Primeiro, segundo, ó, fichinha, meu amigo. Fichinha pro Kamizão aí. Beleza? Então, cara... Tô no lugar, tô no lugar top aqui. Sentosa. E eu tô no lugar que eu sei que eu vou poder sair depois. Como assim que você vai poder sair? Aqui tá cheio de veículo, meu parceiro. Aqui tá cheio de carro, moto. Então, meu amigo, eu vou conseguir passar de qualquer jeito. Cara, você tem que ver isso, não é que você fosse entrar pro gás. Você tem um carro? Se você não tiver, é bom ter antes de entrar. Por que que eu não peguei antes de entrar? Porque eu sei que aqui tem muito, beleza? Eu conheço aqui o mapa. Eu sei que aqui em pé muda vai ter muito carro mesmo. Tranquilo. Vai ter... Pode ter carro aqui. Pode ter acolá. Em pelo menos um lugar vai ter que ter, meu irmão. Não adianta. Beleza? Em pelo menos um desses não é possível. Cara, caramba. Fazer uma partida sem ter veículo aqui na Sentosa. Não existe, cara. Nunca vi isso. Não existe. Então, com essa confiança que eu tenho o conhecimento do mapa, eu pude vir aqui pra Sentosa sem carro. Mas, cara, você tá de boa. A minha situação no começo tava tremenda, rapaz. Se você não tá naquela situação, tão urso daquele jeito, provavelmente você não vai tá. Você pega um carrinho lá, beleza? Na safe. Pega um carrinho na safe. Depois se joga no gás aí com o carro. E não tira o carro do seu lado, não. Tira, meu parceiro. O carro vai ser aí seu cachorrinho, beleza? Pô. A extra da partida. Porque ele vai te ajudar demais. Contra geral. Contra geral. Contra tudo. Contra tudo. Contra todos. E todas as circunstâncias. Seu carro vai te ajudar. Vai ser o seu melhor amigo. É, pô. No Free Fire, o carro é o melhor amigo do homem, viu, cara? Olha. O que que eu vou fazer agora? Eu vou lá pra safe. Sabe por quê? Porque, cara, você não pode barrar os limites da sua combinação. O gás, ele é perigoso. Ele é amigo, mas ele também é perigoso. No momento que você menos espera, ele tá te matando, meu irmão. Ele tá te ferrando todinho. O gás, o bicho é doido mesmo. O bicho é doido. Ele começa a atirar um pouquinho de dano. Do lado, ele começa a aumentar. Engatado, você vai ver se o kit também não tá curando nada, né? Tá vendo aquele 8 ali? Se tem aquele 8 ali embaixo, pode esquecer que seu kit não vai curar nada. Kit inalador, nada mesmo. Você precisa sair do gás pra aquele 8 também sumido ali, viu, cara? É, se você fica vendo aquilo ali, não sabe por quê? Aquilo ali é o efeito negativo do gás. Quanto maior o número, vai de 1 a 8. Quanto maior, maior também é o efeito negativo do gás. Quanto mais tá alto o número, mais dano gás vai dar. Menos o seu kit vai curar, tá ligado? É só coisinha pra você se torar bonito. Tranquilo? Mas, cara, eu tô aqui pra te falar. Olha, olha, meu irmão. Olha o ultracinho que o kit tá curando. É doido, meu irmão. Então, como eu tô falando, do lado, quando você menos espera, o gás te ferra tudo de uma vez só. Numa porrada só que tá todo ferrado. Aí tu não consegue mais sair dele. E já era. Então, vai saindo logo. Não espera nem a segunda você fechar, meu irmão. Sai logo desde a primeira. Você vai caçando o seu caminho. E se você tiver sem carro, piorou. Aí você vai se ouvir. Acabou, meu irmão. Acabou. Pode desistir, beleza? Se você tiver sem veículo aí. Sem um carro, uma moto. Pode desistir, meu irmão. Que você não vai conseguir chegar lá, não. Beleza? Até com o tuk-tuk aqui, o tuk-tuk já ajuda demais. Porque a gente tá com a bicha, né, cara? E aí que vem outra coisa muito importante, que é a sua combinação. Cara, você tem que... Se você tem pouco tempo pra jogar, você quer pegar mestre em duas partidas, né? Como é a proposta do vídeo. Duas partidinhas por dia. Você precisa fazer dessas duas partidas as melhores que você pode fazer. Pra isso, você não vai querer tá fraco. Você vai querer tá forte. Porque a partida, você não tem que escolher. Duas tem que ser insanas. Ou pelo menos uma delas, beleza? Olha, 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 olha. Ah, você vai... Tu não vai... Toma, minas pena. Nos cabito. Olha, bota esse cabito de novo. É, rapaz, tá parecendo o outro do lado ali. Bora, parceiro. Bora, parceiro, porque eu gosto de arregar. Antes dos 10 anos... Tem mais de 10 anos na partida, eu arrego, beleza? Tem mais de 10 anos na partida, eu arrego. E arregar, cara, não é sinal de covardia. É sinal de que você é o cara, beleza? É sinal de coragem. Você tem que ter coragem pra arregar, cara. Tá ligado? Você vai contra os seus impulsos fuchadores. Se você vai contra os seus impulsos, você tá vencendo, cara. Você tá controlando a sua mente. Você tá controlando você, velho. Cara, isso é uma arte. Beleza? Isso é uma arte. Você ter controle sobre as suas mentes, seus pensamentos e tudo. Então, não deixe de levar a pena o impulso de fucha. É, meu amigo, eu tomei corte aqui. Papo de corte, filósofo. Mas, não tá dando vai ter ele, não tá, cara? Porque essas duas partidas, elas são importantes. Você não vai querer estragar elas, puxando em qualquer cara aleatório. E puxando de qualquer jeito. Sem plano, né? Sem estar menos dos 10 vivos. Porque, quando tá nos 10 vivos, cara, você já tem muito garantido, beleza? Você já tem ponto garantido. Você não vai perder ponto nos 10 vivos se você ruxar. Você já tem... Cara, você já tem provavelmente um posicionamento top aí na safe, beleza? Olha lá, 10 vivos. Cara, eu vou ficar nesse posicionamento aqui mesmo, nessas cais aqui, por enquanto. Beleza, calma. A partir de 10 vivos, pode ruxar, né? Exatamente. Se você tiver com zero kill, a rocha, meu amigo, é a sua hora de ruxar. Mas se... Oxi, pensei que aquela mochila 2 ali era... Não pareceu não, meu irmão. Carinha agachadinha naquela mochila 2. Pareceu não. Eu que sou vacilão mesmo. Foi mal, foi mal. Mas, cara, como eu tô com muito kill, eu vou esperar mais, beleza? Pra ruxar. Na verdade, eu vou ficar só de sniper. Eu tô de sniper, meu amigo. Pra que eu vou ruxar nos caras de perto? Então, você tem que usar os seus maiores poderes e habilidades para esse momento. Cara, eu acho que eu nem vou passar a combinação. Porque essa estratégia é mais uma estratégia de partida. Combinação, você bota a que for melhor. Você bota a que você acha melhor. É a habilidade que você consegue usar melhor. Beleza? Mas, cara, eu vou te passar aqui a que eu tô usando. É praticamente uma estratégia mais ou menos do gás. Mas nem tanto. Olha, é o seguinte. Tem o Ford, né? Kami, Misha, até aí é do gás. Mas, o outro personagem que tem aqui, sei se é o Kami, a Misha e o Ford, é exatamente o Luqueta. Que ele não é do gás, beleza? Ele é de resistência, que ele vai te dar muita vida. Você tá vendo que eu tô com 255 de vida? É por causa do Luqueta, beleza? Porque eu fiz uma kill. Se eu fizer outra, eu vou pra 280 de vida. Orgânico, beleza? Vida orgânica que eu posso por essa vida. Tome no espelho. Como o tiro não saiu? Você vai tomar. Tome no... Meu amigo imortal, é? Por causa de tudo pra ser aqui o mais bonito do vídeo. Ai, sai desse gelo aí. Uma 120... Meu amigo ali, o colete não existe mais, não. Se existe o colete, ó, pô, do meu nome. Beleza? Agora, pra onde é que você vai? Pra onde é que você vai? Pra onde é que você... Ah, rapaz. Ah, gente, pra que idade que eu corri pra cima da minha própria granada? Eu não sei, mas eu corri. E quase que eu vi hora. Então, no final, cara. Você viu, eu tenho uma sniper. Eu vou usar ela. Você tem que usar da maneira mais... Mais... Certo. Uma... Da maneira... Você tem que usar da maneira certa. As suas habilidades que você tem. As armas que você tem. Mas se você tem uma arma de longe. Sniper. Cara, fique de longe. Se você é a melhor arma que você tem, é a melhor arma de rush. Uma arma de rush insana. Vai rushar. Não fique perdendo tempo de longe. Cara, você tem que ir com a vibe também. Muito com a vibe. Com as armas que você tá. E deixa o likezão antes de eu fazer o bui aqui. Pra eu saber que você tá gostando desse vídeo. Beleza? E trazer mais dessa bandeira pra você. As luzes aqui já começam a cair. Celulares 5%. 5% é mais do que eu preciso. Pra fazer esse bui aqui. Beleza? Olha que alizinha. Bora. Tome. Tome. Vai tomando. Vai tomando. Vai. Bota aquela aí de novo. Que eu ainda tenho 6 pra você. Eu ainda tenho 6, bebê. Olha. Calma aí. Que eu vou chegando aos poucos. Mas eu tô falando. Se eu pudesse, eu ia ficar de longe a partida inteira. Mas como o gás obriga a gente a chegar perto. A gente vai ter que chegar perto. Fora. Fora. Fafo, meu amigo. Você quer ver qual é a melhor estratégia pra você pegar elite? Clica nesse vídeo que tá na sua tela que eu tô te esperando lá, viu? Tô te esperando aí com a Dick sana. Fui. Não perca essa, hein?